Sempre Estive A seu lado Me diga agora Se estou errado Você me ama Isso eu sei Mas me deixou Sem ter porquê Você pode inventar mil desculpas Mas, meu bem, você já é bem adulta Pra ficar comigo Nos momentos Que deitamos Eu me lembro Por muitos planos Agora vejo tudo desmoronar Abro meus olhos Você não está Meus sentidos estão todos a mil No meu carro tem um banco vazio Vem ficar comigo Sem mais demora Pra ficar comigo De vez E você tem De se decidir E parar De me confundir Trabalho muito O dia todo No fim do mês Não me sobra um troco Mas, sem dinheiro Eu sei que posso viver Sem você Eu não sei Meus sentidos estão todos a mil No meu carro tem um banco vazio Vem ficar comigo Sem mais demora Pra ficar comigo De vez De vez E você tem Que se decidir E você tem E parar De me confundir Pra ficar comigo Sem mais demora Vem ficar comigo De vez Vem ficar comigo Sem mais demora Pra ficar comigo De vez Vem ficar comigo Sem mais demora Pra ficar comigo De vez Vem ficar comigo Sem mais demora Pra ficar comigo De vez Boa noite a todos. Eu tento me erguer as próprias custas E caio sempre nos seus braços Pobre diabo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Você é meu sol Um metro e sessenta e cinco de sol E quase o ano inteiro os dias foram noites Noites para mim Meu sorriso se foi Minha canção também Eu jurei por Deus não morrer por amor E continuar a viver Com meu som girassol Você é meu sol Com meu som girassol Você é meu sol Com meu som girassol Você é meu sol Eu tento me erguer as próprias custas E caio sempre nos seus braços Pobre diabo é o que sou Pobre diabo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Morro de amor Morro de amor E vivo por aí E vivo por aí Que não sabe esquecer Que não sabe esquecer Que não sabe esquecer Com meu som girassol Com meu som girassol Você é meu sol Com meu som girassol Você é meu sol E vida Com meu som filho Apenas a lembrança do seu sermão Amém. 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 Só depois de muito tempo Fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito Mas ele me disse pouco Quando se sabe ouvir Não precisam muitas palavras Muito tempo eu levei Pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo Comecei a entender Como será meu futuro Como será o seu Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Cantar depois Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Só depois de muito tempo Comecei a refletir Nos meus dias de paz Nos meus dias de luta Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Se sou eu ainda jovem Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Cantar 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 depois? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ela é muito importante pra gente Porque ela talvez seja das primeiras músicas Com assinatura Ira Uma música chamada Saída 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 Também Também Não vou mais cortar Sua grama Nem vou acabar Sua trama E os homens Que se julgam espertos Vão ficar Tão engraçados Atrás de suas mesas Eu vou me sentir tão bem E vou lhe sentir Também 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 Quando me sinto assim Volto a ter quinze anos Começando tudo de novo Vou me apanhar sorrindo Seu amor hoje Me alimentar amanhã Eis o homem Que se apanha chorando Vivendo e não aprendendo Eis o homem, esse sou eu Que se desseguro Que se desmaturo Seu amor hoje Me alimentar amanhã Eis o homem Que se apanha chorando Vivendo e não aprendendo Eis o homem, esse sou eu Que se desseguro Que se desmaturo Seu amor hoje Me alimentar amanhã Eis o homem Que se apanha chorando Que se apanha chorando A próxima música faz parte do álbum Psicoacústica, lançado em 88. E nesse álbum, nessa canção e em outras Tem inserções de áudio do filme Bandido da Luz Vermelha De Rogério Sganzella Que, estou falando isso porque Infelizmente a gente perdeu Rogério Sganzella recentemente Uma das mentes mais brilhantes do Brasil Um cineasta que assim como Orson Welles Aos 23 anos fez um filme maravilhoso Que revolucionou a linguagem do cinema no Brasil E eu queria dedicar essa próxima música A memória do Rogério Sganzella O Bandido da Luz Vermelha do cinema nacional Com a música Rubro Zorro Um, dois, três, quatro Música O caminho do crime eu atraí Como a tentação de um doce Era tido como um bom rapaz Foi quem foi Ao calar da noite Anda nessas bandas Do paraíso é o sorro O brusco Espertos rondam o homem Um tipo comum Tesouro dos jornais Sem limite algum Luz vermelha foi perdido no cais Do terror Um inocente na cela de gás Sem depois Luz vermelha foi perdido no cais Do seu nome Era tido como um bom rapaz Da qual o golem Música Sou inimigo público número um Queira isso ou não Por ser tão personal 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 O caminho do crime o atrair Como a tentação de um doce Foi calado na cela de gás O bom homem mal No asfalto quente O crime é o que arte Bandidos estão vindo De toda parte Porque o caminho do crime o atrair O caminho do crime o atrair É na cabeça Seu poder racional É na cabeça Personal, personal É na cabeça Seu poder racional É na cabeça Personal, personal Personal, personal Personal, personal Personal, personal Valeu! 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 Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Pois é, então essa música que a gente acabou de tocar vai ser a música de trabalho do disco Vai fazer o single, vai ter remix A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina dos meus desejos Por seus beijos Os meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir meus sonhos Mas foi a realidade que vem depois Não é bem aquela Que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais de ti Por isso hoje Estou tão triste Estou tão triste Por que querer estar tão longe de poder E quem eu quero estar tão longe Longe de mim 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 Pitch! Obrigada Maravilhoso Matou a pau? Maravilhoso Valeu A Pitch faz parte de um cenário em Salvador que é maravilhoso Que já rendeu pro Brasil Roqueiros maravilhosos e radicais como Raul Seixas, Marcelo Nova, Camisa de Vênus, Bad Beals Fala outros nomes aí Dois Sábados e Meio, Lisergia, Úteros e Fúria, Trítor Vou ficar a noite inteira falando o nome de banda Essa é a cena de rock mais radical e das mais autênticas que tem no Brasil, Salvador Valeu, Ira Aplausos Por entre ruas, entre carros e placas Luzes, cheiros e toques Eu sou um poço de sensibilidade Te buscando na cidade Eu sou um poço de sensibilidade Entre veludos e setintes Entre veludos e setintes Fantasias e brinquedos Eu sou um poço de sensibilidade Desejos e um certo medo Cheiros e toques Eu sou um poço de sensibilidade Te buscando na cidade Eu sou um poço de sensibilidade Eu sou um poço de sensibilidade Eu sou um poço de sensibilidade O seu sorriso no meu dia a dia A sua palavra em meu vocabulário Minha professora Eu aprendi tudo errado Te buscando na cidade Eu sou um poço de sensibilidade Te buscando na cidade Eu sou um poço de felicidade Com seu nariz furando o vento Com certo ar de autoridade Eu fico louco Louco de saudade Sou com cada afortunado Perto de ti Eu sou um poço de sensibilidade Obrigado. Ao longo desse show, nesse projeto, a gente está mostrando muitas canções inéditas no material que a gente já tinha composto ao longo de um ano. E tem uma canção especial de um amigo e de um músico que a gente admira muito, que é o Zé Rodrigues, que a gente vê. Canção inédita. Vai tocar agora para vocês, Por Amor. Um, dois, três, quatro. Ouvido apenas por amor vou em frente E é sempre apenas por amor que eu reduzo Às vezes certo, às vezes meio confuso Mas sempre forte, sempre, sempre mais quente Se existe gente à minha volta eu não vejo Pois o desejo é como um véu que me cobre E se a distância me revela ser pobre Mais rico estou quanto mais perto de um beijo Por amor, eu perco o dia inteiro querendo te ver Eu como tão depressa e nem sinto prazer Por amor, por amor Enfrento a tarde e o cinza do céu Eu passo as noites chorando num quarto de hotel Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Eu perco o dia inteiro querendo te ver Eu como tão depressa e nem sinto prazer Por amor, por amor Por amor, por amor Enfrento a tarde e o cinza do céu Eu passo as noites chorando num quarto de hotel Por amor 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 Foi muito difícil, além de selecionar as músicas, selecionar os convidados. A gente queria colocar tanta gente e acabamos selecionando pessoas de gerações que representam bastante a Pitch, por exemplo, que é a atualidade. E da década de 90, um músico que a gente admira muito, não só ele, como a banda dele. Vai participar agora com a gente aqui, Samuel Rosa, dos canos. A próxima música, a música minha e do Gaspar. Composta naquelas épocas, metade dos anos 80, quando a gente morava junto na rua Cunhagago, aqui em Pinheiros. Ficava de papo pro ar o dia inteiro. E às vezes o telefone tocava e era por um bom motivo, assim. E a música chama Tarde Vazia. Aplausos Aplausos Pela janela Pela janela Vejo fumaça Vejo pessoas Na rua os carros O céu, o sol e a chuva O telefone tocou Na mente fantasia Você me ligou Naquela tarde vazia E me valeu o dia Você me ligou Naquela tarde vazia E me valeu o dia Pela janela Pela janela Vejo fumaça Vejo pessoas Vejo pessoas Na rua os carros O céu, o sol e a chuva O telefone tocou O telefone tocou Na mente fantasia Você me ligou Na mente fantasia Você me ligou Naquela tarde vazia Na mente fantasia Você me ligou Naquela tarde vazia E me valeu o dia Valeu o dia Valeu o dia Você me ligou Naquela tarde vazia Na mente fantasia 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 Podia ter muitas garotas Mas você é diferente Noeau Eu e você me ligou Na verdade Você me ligou ents na rede Na mente fantasia, na mente fantasia Cantando a melodia, cantando a melodia Do alto da montanha Ou em um cavalo em verde vale E tendo o poder de levitar É como um eu comercial de cigarros Que a verdade se esquece com os tragos Sonho difícil de acordar É quando os seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar Mudar é então passeio pelas praias da Bahia Onde a lua se parece com a bandeira da Turquia É o planeta inteiro que respira Sinais de vida em cada esquina Tanta gente que se anima Não dá pra segurar É quando os seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer E não sequer acreditar E não sequer acreditar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Desculpe meu amigo, но não dá pra segurar É quando seus amigos te surpreendem Deixando a vida de repente E não sequer acreditar Mas essa vida é passageira Chorar eu sei que é besteira Meu amigo, não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Obrigado Ao longo desse projeto A gente conseguiu reunir Uma moçada muito legal E... Que não só emprestaram pra gente Seu talento Mas também todo o envolvimento com o trabalho Mas um dos segredos De a gente ter feito esse trabalho Foi o envolvimento que todos os músicos tiveram com a gente Queria apresentar pra vocês a banda Que está nos apoiando Alberto Pacello Hulberto Nos teclados Nos violões aqui vocês conhecem ele Já do Charlie Brown Tiago Castanho Grande irmão Grande músico Na percussão De Salvador Não podia ser de outro lugar Michelle Abu No violoncelo Na flauta E como é o nome da criança Não é tu mesmo? Guíro Mas conhecido como Reco Reco Exatamente Menino prodígio Jonas Moncaio Nos vocais Nos apoiando aí com muito talento Muita afliação O soulman Lino Cris E nós todos vemos muitas flores em vocês De todo o meu passado Boas rimas, repurdações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você De todo o meu passado Boas rimas, repurdações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você 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 Ah 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 Obrigado. Obrigado. Somos ciganos do amor. Amor cigano, sigamos então. O céu é nosso teto, o seu amor, o nosso pão. Rios e mares vão se transformar em nosso chão. Somos ciganos do amor. Amor que não tem país, nem tem religião. Amor cigano, sigamos então. Somos ciganos do amor. Amor que não tem país, nem tem religião. Amor cigano, sigamos então. Vamos deixar correr, seguir o rumo da nossa sorte. Para não se perder, deixar viver, será seu norte. Amor silencio La, 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 la... Obrigado. Obrigado. Há um mundo muito grande Para mim Muito além Da TV Há um mundo de verdade Para você Tire os pés do chão Põe os pés na estrada Tire os pés do chão Põe os pés na estrada Tire os pés do chão Põe os pés na estrada Tire os pés do chão, põe os pés na estrada Tire os pés do chão, põe os pés na estrada Tire os pés do chão, põe os pés na estrada Tire os pés do chão, põe os pés na estrada Tire os pés no chão, põe os pés na estrada No valem No convém Há um mar e um céu Pra nós dois Pra nós dois Há um céu No convés Muito além Tire os pés do chão Põe os pés na estrada Tire os pés do chão Põe os pés na estrada Tire os pés do chão Põe os pés na estrada Tire os pés do chão Tire os pés do chão Você não é mais a mesma Você mudou pra valer E o sorriso de seus lábios manterê Eu sinto o frio que vem do seu coração Mesmo nesse sol de verão Apenas um suspiro e um olhar perdido Porque as coisas são assim Estamos perto um do outro Mas você está longe de mim É tão fácil Mas é impossível dizer Foi o tempo que tomou suas palavras E hoje você parece uma boneca de cera Com sua cara triste Não sente os pingos da chuva Em minha presença Em ti também Amiga, eu quero Lhe mostrar que estou a seu lado Amiga, eu não quero te ver chorando Foi o tempo que tomou suas palavras Mas deu um tempo Pra que seu imenso vazio Seja tomado Seja tomado Pela vontade de criar E viver Ah, 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 ah Ah, ah consumers Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Nos dias da semana Nos anos que virão Vão correr notícias De abalar o coração Tudo é tão calmo No dia de verão Mas foi infernal Tamanha informação Eu sei do que você é capaz Tanto quanto eu, rapaz Nos dias da semana Nos anos que virão Vão correr notícias De abalar o coração Tudo é tão calmo No dia de verão Mas foi infernal Tamanha informação Eu sei do que você é capaz Tanto quanto eu, rapaz Correu o bairro afora Não seguiu nenhum conselho Amigos se acalmavam Porém era tudo em vão Deu tudo por perdido Mas a honra fala alto Correu o bairro afora Grande ouvido Não tem ouvido Saia razão Música Desejo de vingança, ira irracional Os dias da semana, os anos que virão Vão correr notícias que abalaram o coração Eu sei do que você é capaz Tanto quanto eu, rapaz Tanto quanto eu, rapaz Tanto quanto eu, rapaz Tanto quanto eu, rapaz Bom pessoal, essa próxima música Tem uns convidados muito, muito, muito ilustres E é uma honra pra gente, enorme Esse pessoal estar aqui com a gente Eles são assim, uma espécie de irmãos Que nós temos lá no Rio de Janeiro Embora eles não sejam do Rio Mas são da nossa geração, dos anos 80 Tem inúmeras músicas que todos vocês conhecem muito Elas com certeza foram muito importantes pra vocês Em determinados momentos da vida de todos vocês Todos nós É com muita honra, com muito orgulho Estou muito feliz em poder apresentar agora pra vocês Para lamas do sucesso Be have it, Barone Obrigado! 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 Para a gente também é uma energia sobrenatural estar aqui com os nossos irmãos que há vinte e poucos anos são companheiros na batalha da vida é um astral e obrigado por terem vindo e a turma do Ira obrigado irmãos por terem nos chamado valeu demais aplausos 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 mais um ano que se passa mais um ano sem você já não tenho a mesma idade me envelheço na cidade essa vida é jogo rápido para mim ou pra você faz um ano que se passa eu não sei o que fazer juventude se abraça faz tudo pra esquecer um feliz aniversário para mim ou pra você feliz aniversário me envelheço na cidade 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 feliz aniversário As garotas desfilando, os sapazes a beber Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém Juventude se abraça, faz de tudo pra esquecer Um feliz aniversário, para mim ou pra você Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário, envelheço na cidade Feliz aniversário Lá, 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 lá... Se o vento de te abraçar faz tudo pra esquecer Um feliz aniversário para mim ou pra você Feliz aniversário, embeleço na cidade 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 Tchau. Meu amor, eu sinto muito, 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 mas vou indo Pois é tarde, é muito tarde, eu preciso ir embora Sinto muito, meu amor, mas acho que já vou andando Amanhã acordo cedo e preciso ir embora Eu queria ter você, mas acho que já vou andando Outro dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa fada Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa fada E já está ficando tarde, eu estou muito cansado Minha mente está tão cheia e estou me transportando Você pensa que sou louco, mas estou só delirando Você pensa que sou tolo, mas estou só te olhando Lá, 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 eu tentei fugir Não queria me alistar, eu quero lutar Mas não com essa fada Mas não com essa fada Eu tentei fugir, não queria me alistar Eu quero lutar, mas não com essa fada Mas não com essa fada Mas não com essa fada Obrigado pela presença de todos vocês Obrigado a MTV por esse projeto Por sempre ter tratado a nossa música com muito carinho Com muita atenção Obrigado a todos os nossos fã-clubes Nossos amigos, todos que participaram desse evento Muito obrigado Obrigado a todos os nossos fã-clubes Alook Aumentou a Marela Aumentou a Marela Aumentou Bardem Aumentou a Marela Aumentou a Marela Aumentou a Marela Aumentou a Marela Aumentou a Marela